Olá colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Antes de qualquer papo aqui, eu vou pedir a vocês, como sempre, se inscrevam no canal e deixem o like, porque fortalece o canal para continuar trazendo umas sugestões boas aqui para vocês de rock, de cinema, de quadrinhos, que são aquelas coisas que muita gente gosta, muita gente mesmo. A dica de hoje é um filme de 1998, em inglês, Dark City. No Brasil, ganhou o sobrenome de A Cidade das Sombras. Não sei se eu gosto muito, mas vamos lá, não é dos piores, tem coisa muito pior aí, né? Muito bem, Dark City, A Cidade das Sombras, é um excelente filme, mas um excelente filme de aventura, de ficção, né? Não é ficção científica, por favor, não confundir, né? Mas é uma ficção fantástica, né? É uma fábula, praticamente pode ser considerada uma fábula, baseado numa história em quadrinho do mesmo nome, Dark City. No elenco, nós temos aqui o Rufus Sewell, vamos mostrar aqui, esse rapaz, aqui embaixo está aqui o Rufus Sewell, o Keith Sutherland, que é filho do... Oh, meu Deus, vai faltar o meu nome dele agora. Do Donald Sutherland, filho do Donald Sutherland, a Jennifer Connelly, belíssima Jennifer Connelly, e o William Hurt, tá? Grandes atores, um elenco, assim, maravilhoso, efeitos especiais que não estão em nada defasados a esse momento atual. É um filme que já tem mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos, mas continua totalmente atual, tem uma história sensacional, muito diferente de tudo que você viu até hoje. Eu não consigo perceber no filme A Cidade das Sombras, né? Ou Dark City, nenhum paralelo com um filme anterior, tá? E mesmo posteriormente, é um filme que não foi, assim, muito copiado. É um filme que não ganhou grande destaque. Nenhum destaque na época do lançamento dele, e também não recebeu destaques posteriores, tá? Mas eu, pessoalmente, indico muito a você que gosta do que eu estou falando. Um filme sombrio, um filme baseado em história e quadrinho, com um grande mistério, porque aqui existe um grande mistério, o personagem principal, que é o Rufus Suel, um dia acorda numa banheira com uma seringa ao lado dele, caída, e ele totalmente alucinado, sem entender nada do que está acontecendo. E daí, meu amigo, é uma enxurrada de coisas imprevisíveis, inesperadas, muitas reviravoltas, o personagem vai sendo conduzido de uma maneira bem, bem, bem surpreendente o tempo todo, tá? E as revelações não vão parando, tá? Produção do filme é fantástica, figurinos incríveis, a recriação de época que o filme, apesar de ser um filme de um futuro distópico, né? Como o pessoal gosta de falar hoje em dia, o filme tem toda uma cenografia, figurinos dos anos 40, tá? Então, a arquitetura toda do filme é essa, então é muito inspirado, é bem diferente de tudo que você já viu, tá? Eu indico demais para você assistir A Cidade das Sombras ou Dark City, né? É mais fácil você achar com o nome de Dark City. É um filme, inclusive, foi referendado pelo Neil Gaiman, que é um famoso escritor de história em quadrinho, tá? Então, aqui tem, inclusive, aqui tem extras, né? Isso aqui não é um Blu-ray, tá, gente? Porque esse filme é tão mal referendado, tão subvalorizado, que até hoje não saiu ele em Blu-ray, pelo menos que eu saiba, não saiu. Se saiu, você coloca aí nos comentários, tá? Então, aqui vem uma série de coisas num DVD, tá? Que é, na verdade, um DVD duplo, que é uma coisa que hoje em dia não se faz mais, né? Os dois lados dele têm coisas gravadas, tá? Isso é bem raro hoje em dia. Ninguém mais faz isso. E aqui, então, vem todo o que vem de extra aqui, né? Bastante coisa. Inclusive, comparações com o filme Metrópolis, de 1927, que é muito famoso aí, baseado com opiniões sobre o filme do H.G. Wells, tá bom? Quer dizer, a história, né? A história do H.G. Wells. Tá bom, gente? Fica essa dica aqui do canal. Até a próxima.